Olá pessoal, olha que boa notícia, nós podemos oferecer hoje a retomada das aulas agora no mês de agosto na rede pública estadual de ensino e também na rede privada. Ao meu lado, você é Eli Soares, secretário de educação do estado de São Paulo, que dará mais detalhes a você. Você que é mãe, você que é aluno, você que é professor, você que é professora, vejam que boa notícia. Uma das coisas mais importantes, governador, é proteger, cuidar das crianças, isso é bíblico, né? Vim de minhas crianças, pois dela é feita o reino dos céus, proteger essas crianças, portanto é uma missão nossa e a escola é fundamental para isso. Então esse anúncio é muito importante, muito disruptivo, porque a partir de agosto, considerando todos os protocolos, distanciamento de um metro dentro da sala, nós não teremos mais percentuais de limitação dos alunos nas nossas escolas. Nós vamos e continuamos priorizando a educação como um dos grandes passos. Então, a partir de agosto, você que é mãe, que está sempre desejosa e olhando especialmente pelos seus filhos, grande notícia. Escola aberta a partir de agosto, só cuidando, obviamente, sempre dos protocolos, uso de máscara, álcool em gel e o distanciamento de um metro. Vamos avançar, governador, naquilo que é essencial para o nosso estado, que é a educação. Em São Paulo, educação com proteção é prioridade. Em São Paulo, educação com proteção é prioridade.